Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai Vídeo agora é um de Kingdom, de anime, FD, Kingdom, episódio 10, terceira temporada Episódio legal, episódio legal, continuando o episódio anterior, ele fechou algum suspense do episódio anterior Que é o arco dos elefantes e o arco do veneno, o arco do veneno ficou um pouco não fechado porque ainda não acabou, mas É interessante, esse episódio consolida uma coisa que eu falei antes, que é importante lembrar, eu vou lembrar agora Que é uma coisa chamada fluxos líquidos, ou o entendimento de análise da estrutura de um líquido Ou de como um líquido se comporta, ou dois líquidos diferentes se comportam e como eles se misturam Essa é a metáfora para comparar exércitos de gladiando Qual líquido vai ser dissolvido ou aniquilado e qual líquido vai preponderar Se o líquido que preponderar vai ou não absorver o líquido anterior, enfim, física de líquidos É assim que funciona a Kingdom Você pode pensar, pegar por exemplo, uma caneta aqui Que a tese anterior, por exemplo, era um exército, um módulo retangular do exército e um exército batendo de frente com o exército de frente Só que aqui ele enfraqueceu um dos lados que mandou reforço para o outro lado E nisso você podia mandar um bloco com maior força de impacto nesse lado Rachando a estrutura do bloco militar Fazendo com que você contornasse essa estrutura e flanqueasse o exército Mesmo com o exército menor Pelo impacto da força da cavalaria Esse foi o episódio anterior Nesse episódio tem a continuação das batalhas dos dois generais Que eu não vou lembrar o nome Que é os generais de 10 mil homens E do discípulo do Oak Que é o cara que tem uma barbinha estranha enrolada E uma capa verde E essa é a batalha dele A batalha específica dele Eles ignoraram essa batalha do outro general Que é o pai do carinha de cabelo castanho claro De roupa vermelha E agora estão na batalha do general Subgeneral Mão, digamos, o braço direito do Oak Que é o general do bigodinho E a batalha dos elefantes A batalha contra a grande general de Zou Não tenho nem ideia do que eu estou falando Mas é Zou É Zou É Zou Acho que é Zou Eu sempre esqueço de ver o nome dos negócios aqui Mas é meio que o que eu vejo e não vou conseguir lembrar Acho que é Zou Acho que é Zou Ou Cho Não sei Mas tem aquela exército Aquela general Que mandou os elefantes Eu acertei Elefante foi usado de distração Só que eu errei Elefante não foi só usado de distração Ele foi usado de chamariz E de, sei lá De, assim Pra quebrar a batalha Oh, elefantes, coisas gigantes Vão bater na cavalaria e tal Desestruturou a cavalaria Aí eles conseguiram reestruturar a cavalaria Iam começar a derrubar os generais Comandantes dos elefantes Eram poucos elefantes Não eram muitos Era nem doze Meia dúzia de elefantes Talvez dez elefantes Chama atenção Desestrutura a cavalaria Mas era exatamente esse o ponto Enquanto eles estavam atacando com os elefantes O exército inimigo Cercou As tropas De Tim Aliás Tim A pronúncia certa é É com C É XIN XIN O protagonista TIM Que é com S Não apareceu nesse episódio Enfim A general lá cercou A general fodona Não sei o que lá e tal Cercou o exército de TIM Com C E E aí o que acontece Eles são menos pessoas Eles estão cercados Aí o cara do bigodinho falou Fudeu Tem dois pelotões Que largou no vácuo Falou Não tem o que fazer Sacrifício Tchau E deixou Que Bem Vamos fazer uma formação defensiva aqui Ele encastelou o exército Ele jogou a galera Em retângulos finos E jogou o pelotão de comando No meio E uma tropa de suporte Entre o pelotão de comando E as muralhas De homens De infantaria E fez isso Porque ele tá cercado Lascado E não tem o que fazer Ele vai receber ataque De tudo quanto é lado Eles são o menor número E eles estão em desvantagem Nessa batalha em específico É a metade do episódio Depois tem outra metade do episódio Que é a muralha Vou passar as imagens pra vocês Enquanto eu falo Porque daí eu vou Ilustrando Então acabou a saga Dos elefantes Que era a distração Não morreu nenhum elefante Acho que mataram o general Comandante do elefante Esse cara matou o general Comandante do elefante Do inimigo Mas a batalha dos elefantes Acabou Com uma pena Porque eu fiquei querendo Que tivesse mais E o bigodinho Contra general inimigo E o cara Cabelo castanho Com roupa vermelha Ou vinho E esse outro general E a formação Que cercou De vários lados Eu já passo aqui Pra vocês verem Esse é o cerco Que eles fizeram É sim Isso é muito complicado Muito complicado O que eles vão fazer Aqui Ele fez uma estratégia Muito inteligente E muito Arriscada Ele fez uma aposta O general do bigodinho Ele jogou Pra dois comandantes De 10 mil homens Novatos Prodígios Em ascensão No exército A função De cobrir A muralha A muralha humana E é cavalaria Doas cavalarias De 10 mil homens E aí É genial O que eles fazem É muito divertido É muito divertido mesmo Logicamente Que os caras De azul lá no topo Esquece Os caras já eram Aqueles caras Não tem que resgatar não Ou eles se viram sozinhos E se sobrevivem Ou eles morrem Porque eles estão cercados Por vários pelotões inimigos Nem sei quantos homens Estão lá Que os elefantes Se distraíram Enquanto eles fizeram A formação Essa formação De ser cercado Enquanto estava lutando Contra os elefantes É meio forçada É meio forçada Porque cara Eles estão num morrinho Lá vendo a batalha De longe Como diabos não perceberam Que estavam cercados Assim tipo Ah fomos cercados Bem Anime De boa Então temos agora Os dois comandantes De 10 mil homens Encarregados Promovidos no meio da batalha Pra cuidar Da muralha E isso é legal Eles fingem que vão Em direção às tropas É como se fosse Uma ofensiva Contra o exército Estacionado Que está cercando eles Mas eles fazem uma curva E aí o grande erro Do exército inimigo Também Eles mandaram Pelotões E mantiveram Uma frestra Essa frestra Que está enorme Gigante Essa falha No campo de batalha Eles mandaram Alguns pelotões Soldados Infantaria Ou algo do gênero Porque eles são Comandados por generais E tal E daí Sei lá Um general Dez mil homens Manda dez mil homens Ali Eu não sei se tem Dez mil homens Ali Mas enfim Se fosse dez mil homens Deve ter uns Dois, três mil Manda na muralha De homens Da defensiva Do oponente Do reino de Tim Só que Olha o vácuo Que eles fizeram Ou seja Eles pensaram Fazer uma guerra de atrito Aqui Perfurar isso aqui Pra varar A estrutura moral Varar a muralha De humanos Adentrar no campo O inimigo E tombar O general inimigo Acho que a ideia É mais ou menos essa E você quebra a moral Do negócio Ou seja A ideia é pegar aqui O centro É adentrar aqui E pegar o bigodinho No cara Que tá no meio Do negócio ali E desestruturar a moral A cadeia de comando Detona Assim Arrebenta Se furar essa muralha Não sobra nada Se arrebentar As duas linhas de defesa Não sobra nada Forra que arrebentou Uma linha de defesa Já é um baita de um problema Então faz todo sentido Do mundo Não deixar a linha de defesa Cair E como é que não deixa cair A cavalaria tem uma mobilidade Absurda Então você pega a cavalaria E chicoteia Como líquido As costas do inimigo Já que eles deixaram Essa grande Fluxo Livre De contato Tanto é pra não truncar Os exércitos Pra não fazer uma guerra Muito perigosa É uma guerra mais concentrada De desgaste De observar A movimentação Conforme vai se atacando Só que a mobilidade Da cavalaria Do reino de Tim Com esses dois generais novatos E pensando separadamente Eles tiveram a mesma ideia Sem conversar E fizeram a mesma estratégia É muito, 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 muito inteligente Muito, muito eficaz Bater na costa de exército Detona Com a estrutura de ataque Não sobra nada Esses exércitos primários Aqui que foram bater De frente na muralha Já era Esses caras Não vão ficar vivos Eles perderam Muitos homens Nas costas E muitos homens Na frente Então A estratégia do cara De capa verde Do bigodinho De mandar esses novatos E esses novatos Serem de fato competentes E fazer esse chicoteamento Em líquido Nas costas Com a cavalaria Arrebenta Com a Com a quebrada Da muralha de homens Eles não vão varar Assim É dificílimo Eles conseguirem varar Essa formação É tripla Na verdade Ela tem Uma, duas Reforço E tem a Comando central ali Com tropas secundárias Não sei onde estão os arqueiros Não dá pra saber Mas Enfim Isso aí É extremamente eficaz E essa é metade do episódio Eu adorei essa parte do anime Eu adorei essa parte do anime Porque eu acho muito divertido Cavalaria E movimentação E mobilidade de cavalaria E o quanto uma cavalaria Bem comandada É mortal É muito mortal Cavalaria É um inferno Mas Indo pra outra metade do episódio A metade do veneno E o veneno fez efeito Esse é o general de Shin O roxinho Que tá ali Comandando a muralha E eles pegaram Balestras Balizas Eu não lembro o nome disso Acho que é Balestras Acho que é Eu não lembro Foi mal Enfim Arcos e flechas Muito grandes Gigantão É um arco e flecha grandão É balística Mas eu não lembro o nome específico Da ferramenta medieval E fizeram uma escadinha Uma escadinha com toras Cravadas na muralha O que é interessante Porque eles tem escadas Que vão até mais ou menos Digamos 40% da muralha Com as madeiras fincadas Eles complementam Mais 40% E os 20% finais Eles jogam redes Com pontas de ferro Como se fosse uma escada De corda Que é extremamente arriscada E frágil Mais interessante E daqui a pouco Já mostra Tem até uma torre de cerco Torre de cerco? Qual o nome daquilo? É uma torre de muralha É torre de cerco mesmo E a torre de cerco nova Do reino Do sei lá De qual reino Que avança Com a quantidade de gente Que eles tem ali Pra derrubar essa muralha E aí tem isso Eles vão subindo as escadinhas Subindo as cordas Subindo as tacas Cravadas na muralha Isso é bem legal Esse cara É o cara da tecnologia É o engenheiro da guerra Que tem a torre de cerco Com esses outros equipamentos Ele é o grande engenheiro E do lado dele Tem o grande mestre do veneno O grande mestre do veneno Ele enfraqueceu O centro da muralha Que é esse general aqui Que é o cara Que tá morrendo O veneno dele Não é divertido Na verdade Eu não gostei Por que que eu não gostei? Porque não dá pra explicar Assim Ele não é contagioso Não é bactéria Ele demora Oito dias Pra fazer efeito Ele causa hemorragia Tipo uma gangrena Tipo um envenenamento Por mercúrio Há um envenenamento Por chumbo Há um envenenamento Por quê? Qual o gás venenoso Que foi lançado? Eu acho legal Se explicar Se não explicar Uma pena Mas ele não é contagioso É químico É uma arma química Não é uma arma Bacteriológica Não tem como ser Mas derrubou o cara O cara vai morrer Em oito dias E tem todos os testes dele Em humanos Que ele sabe Que em oito dias A pessoa vai morrer de hemorragia Sangra até a morte Ele tá na beira da morte Ele também deve ter tomado isso na veia Porque ele também tem uma descatriz Em relação a isso Mas ele desestruturou A defesa de uma muralha central O comandante tá capotando E as tropas estão desorganizadas Esse cara vem salvar O roxinho vem salvar Ele é da ala direita Se não me engano Ou da esquerda Da direita Ele é da ala direita Ele vem salvar e dar suporte Pro veterano Pro velhão Que não queria ganhar A suporte Ele tava mal humorado Essas são as cordas Com cravos pra subir Os 20% da muralha Que eles jogam e tal E aqui tem uma imagem aérea Da muralha Isso é fundamental Você vê que tem tropas de team Dentro da muralha Que são provavelmente Tropas de reposição E sei lá do que Pra comandar Defender a cidade também É claro Se varar é muralha O inferno Que é varar a muralha Tá vendo os pontos De cisão De você conseguir Colocar inimigos Dentro da muralha São muito frágeis Mesmo a torre de cerco É muito frágil Olha os caras Tomando flecha da cabeça Tomando pedra na cabeça Com um bagulho Com uma rede ali Uma estaca de madeira estranha Indo de 2 3 em 3 Não dá pra ir de muita gente 3 em 3 Enfrentando A galera Aí chega até uma cavalaria lá E aí varre geral É muito difícil conquistar uma muralha Muito difícil mesmo E cavou as imagens Então Quando você pensa aqui Meia dúzia de peão Subiram a muralha Grande bosta Entendeu Aí o fim do episódio É interessante É surreal ao mesmo tempo Os caras destruíram Com a torre de cerco Tocaram fogo nela Entre aspas Porque ela tá molhada Não pega fogo Mas Blefaram Que tocaram fogo Na torre de cerco O blefe funcionou Eu achei um blefe Um tanto forçado Mas passa Jogaram fumaça Bomba de fumaça Pra dizer que tava queimando É A alza em guerra Funciona Então passa Interessante estratégia E descer a torre de cerco Com a cavalaria Isso é estranho Voltando aqui Dá pra descer Mas com a cavalaria É estranho Eu não sei como é que eles desceram a torre de cerco Com a cavalaria Cara É cavalo Cavalo não é tão assim Tipo É estranho Eu não sei Eu não sei como é que é dentro do negócio Mas Beleza Aí foram pra Porcaria do campo de batalha Com a cavalaria O que é Suicídio Entendeu? Olha a quantidade de peão Que tem Aqui Fora Eles vão descer com uma cavalaria de mil homens Pra bater de frente da infantaria Ali É idiota É sim É bem complicado Mas Vamos ver o que acontece no próximo episódio Achei Extremamente ousado E eu não tenho a mínima ideia Isso aqui me pegou de surpresa E eu não tenho a mínima ideia O que ele vai fazer Mas foi metade do episódio com elefantes Como tática de distração Metade do episódio com a tática de invasão da muralha E dois momentos de duas metades do episódio Muito interessantes Então esse episódio de Kingdom Foi bacana Complementando o outro episódio E O Shin Me apareceu Assim Tipo Protagonismo que se lasque Quando não tem protagonista O Kingdom fica muito interessante Quando eles começam a fazer aquelas lutinhas cenográficas Onde um general enfrenta o outro E todo mundo ficou olhando ao redor Eu fico um pouco irritado Embora seja legal ver as lutinhas cenográficas E E a grande A grande frenesia ali De sei lá Ah eu sou isso Sou aquilo Ah eu vou matar você Não sei o que lá E habilidade pra cá E habilidade pra lá Que é shonenzinho de batalha Mas quando ele vai pra parte tática É da hora E esse episódio novamente é parte tática E me empolga mais Do que a parte shonenzinho de batalha Mas é isso aí pessoas Obrigado por me ouvir Episódio 10 de Kingdom Até o episódio 11 Na semana que vem E esse aqui foi legal de ver Foi divertido E espero que continue assim Porque é um anime legal A história é divertida E é instigante né Logicamente Infelizmente Não sei os nomes dos personagens Paciência E é isso aí Falou pessoal Até mais E é isso aí E é isso aí Obrigado.